Olá, pessoal! Eu sou o professor Rodrigo Varotti, coordenador do curso de Medicina aqui da FAM. E hoje, vim compartilhar com vocês a importância do autocuidado, não somente durante a campanha do Tubro Rosa, mas também ao longo de todos os outros meses do ano. Você sabia que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente nas mulheres brasileiras? Por isso, é muito importante ter atenção total aos cuidados necessários que podem prevenir essa doença. Existem algumas atitudes de prevenção do câncer de mama, como praticar atividade física regularmente, manter o peso corporal adequado, adotar uma alimentação mais saudável e evitar ou reduzir o consumo do tabaco e de bebidas alcoólicas. Ah, amamentar também é um fator protetor. Separei aqui alguns sintomas que podem indicar a presença desse tipo de câncer. O aparecimento de um nódulo ou de um espessamento na mama, próximo a ela ou na região da axila. Alteração no tamanho ou na forma da mama. Alteração no aspecto da mama, da areola ou do mamilo. A saída de secreção pelo mamilo, sensibilidade mamelar ou inversão do mamilo para dentro da mama. E alterações do aspecto da pele, em que ela se encontra avermelhada, retraída ou semelhante à casca de uma laranja. A atenção a esses sinais e sintomas é essencial para o diagnóstico precoce. E a realização do autoexame pode auxiliar a sua identificação. Veja como é simples realizar o autoexame. Levante seu braço esquerdo e apoie-o sobre a cabeça. Com a mão direita esticada, examine a mama esquerda. Divida a mama em faixas e analise devagar cada uma delas. Use a polpa dos dedos e não as pontas ou as unhas. Sinta a mama. Faça movimentos circulares de cima para baixo. E depois, repita os movimentos na outra mama, fazendo a palpação da mama direita com a mão esquerda. É importante também destacar que a presença de um ou mais desses sintomas não significa que você tenha doença. Mas caso perceba algum deles, é fundamental consultar um médico de sua confiança, além de sempre manter os seus exames em dia. Combinado? Destaco também que desde 2011, a campanha que incentivava a prevenção ao câncer de mama, passou também a alertar sobre outro tipo de câncer bastante comum nas mulheres, o de colo de útero. Esse é o terceiro tumor maligno mais comum nas mulheres e merece toda a nossa atenção. Lembre-se de que no nosso parceiro Dr. Fan, você conta com todos os cuidados que a sua saúde precisa. Que tal aproveitar e agendar uma consulta agora mesmo e colocar os seus exames em dia? Cuide-se, previna-se e priorize sempre a sua saúde e a sua qualidade de vida. Até mais! Tchau!